A conquista da autonomia das pessoas com deficiência foi assunto dos Cenas do Brasil que exibimos no mês de agosto. O secretário nacional de promoção dos direitos da pessoa com deficiência, Antônio José Ferreira, destacou que o Brasil vem cada vez mais garantindo a inclusão social dessa parcela da população. A lei brasileira da inclusão traz no seu artigo 31 esta possibilidade de que o governo possa prover meios para que pessoas com deficiência possam também morar sozinhas, com vida independente. Eu estou falando aqui de pessoas com deficiência intelectual porque as outras pessoas com deficiência já o fazem assim e o governo tem provido. As residências inclusivas têm sido uma experiência exitosa, promovido pelo Ministério do Desenvolvimento Social em parceria com prefeituras, com estados brasileiros. O Cenas do Brasil vai ao ar toda quinta-feira às 9 da noite com reprise em horários alternativos na nossa programação. Você também pode acompanhar o programa na nossa página no YouTube, NBR, a TV do Governo Federal.